Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português Desculpa meu sotaque, gente, vocês sabem que às vezes eu estou um pouco rrrrrucinha demais, né? Então tá, curiosidades sobre o Brasil, essa coisa que me atrai simplesmente Só me fala que é Olga, lá um vídeo novo sobre curiosidades do Brasil E eu só diga onde você vai e vou varrendo, então bora assistir agora mesmo o que tem Só antes de começar, única coisa, inscreva-se no meu canal, ative o sininho porque você vai saber primeiro sobre meus novos vídeos Já se inscreveu? Bora! E eu já ouvi falar sobre esse vídeo, que ele tá com coisas super interessantes Mas se eu não assistir ainda, vou ver com vocês agora a primeira vez Alô, alô, YouTube! O Brasil é um grande país Já vimos 10 fatos geográficos surpreendentes que nos tem que olhar para a geografia com outros olhos Agora vamos dar uma olhada no seu passado E ver 10 fatos surpreendentes da história do Brasil Desde um europeu que já morava por aqui antes da descoberta A diarreia que Dom Pedro I teve quando proclamou a independência A mulã brasileira O presidente da República Negro E muito mais Fica... Que? 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 Alguém já morou no Brasil? Não indígenas, mas alguma outra pessoa? Quando a descoberta do Brasil aconteceu? Que tal o final? E vamos lá Meu olho já tá tremendo, tremendo como fala Começando o número 1 Brasileiro é, na verdade, profissão Quando pensamos nos adjetivos pátrios, dá pra perceber que tem alguns padrões Por exemplo, francês, japonês, português, ou peruano, angolano, coreano, etc. Mas quando a gente fala de nós mesmo, nos chamamos de brasileiro Brasileiro, e não brasiliano, como outras línguas fazem Pois é Ah, como vai ser com o russo? O russo tá bem adjetivo ou não? Pra vocês, em Brasil, né? No Brasil Esse eiro, no final, ele é usado pra profissão Como ferreiro, aquele que trabalha com ferro Cabeleireiro, com cabelo Pedreiro, com pedra Engenheiro, com engenharia E brasileiro é aquele que trabalha com a madeira do Brasil O pau-Brasil Isso mesmo, brasileiro era uma palavra usada no período colonial Pra descrever as pessoas que trabalhavam com o pau-Brasil Até que Frei Vicente do Salvador Começou a usar a palavra brasileiro Pra designar alguém que era nascido no Brasil Ah, meu Deus do céu, peraí, peraí Peraí, eu ainda não realizei tudo o que eu ouvi ainda agora aqui Porque, sabe o que é índio russo? É a mesma coisa Realmente As pessoas dos outros países, a gente chama Mas russo, a gente chama Por quê? Nunca parei pra pensar nisso E no português do Brasil, a mesma coisa O momento antecipado A gente tá cansado de aprender nas escolas Que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500 Temos até um feriado pra isso Mas, em 1531 Em uma expedição que chegou em Cananeia No litoral de São Paulo Eles encontraram um homem, um europeu Que era conhecido como Bacharel de Cananeia E quando eles conversaram com ele, ele disse que ele já estava lá há mais de 30 anos Peraí Esse também é verdade Agora eu queria verificar se esse vídeo Não é Alguma pequena brincadeira Porque quando eles chegaram, já tinha um homem que é Bacharel de Cananeia Marou lá já há 30 anos Fala nos comentários Pode ser, eu não sei, alguma coisa certinho Ou seja, ele já estava no Brasil Até mesmo antes do descobrimento oficial Sim De abril de 1500 Como ele chegou Como ele chegou Bem, alguns historiadores, eles acreditam Que esse homem, ele era membro de uma tripulação Que supostamente chegou no Brasil Em 1498 E foi deixado lá exilado Essa expedição, na verdade Expedições, porque foram pelo menos duas Aconteceram a mando de Portugal Logo depois do Tratado de Tordesilhas Que dividiu as terras descobertas Entre Portugal e Espanha Portugal queria ver os limites Das terras deles nas Américas Ou seja, eles já sabiam que tinha terra por lá Até mesmo antes de Cabral Uma expedição foi para o norte Comandada por Duarte Pacheco Pereira Que chegou até a ilha de Marajó E a outra foi comandada pelo grande navegador Bartolomeu Dias Que foi para o sul E supostamente ele que levou E deixou o Bacharel de Cananeia lá Número 3 Dom João era porco Sabemos que os europeus são famosos Por não tomar banho E que os índios que trouxeram Esse costume para nós Afinal, eles tomavam De 5 até 8 banhos por dia Além disso, eles também escovavam os dentes Os cabelos Cortavam a unha E se depilavam Enquanto isso, os europeus tomavam Um ou dois banhos por ano Isso é uma pena É verdade Foi algo que surgiu Na Idade Média Porque mais antigamente Os romanos e os gregos Eles tomavam banho Sim E os motivos dessa mudança Foi por causa da pele Os os lavos também Muitos acreditavam Que a peste Ela entrava pelos polos da pele E piorava quando eles eram dilatados Durante o ano Então muitos médicos Recomendavam Desenvolver Uma capa de sujeira Na pele Para proteger Ai meu Deus Um dos maiores cascões De todos Nem brasileiro era Era o Dom João VI Rei de Portugal Aquele que veio para o Brasil Fugindo de Napoleão Dom João Ele meio que tinha A fobia de água E não tem nenhum registro De que ele tenha tomado Sequer um banho De corpo inteiro Na vida toda Então Isso porque ele chamou Ele o porco Meu Deus A gente na Rússia Nas escolas também Estudamos Aprendem um pouco Sobre essa situação Da sanitaria E gregenda Na Europa Central Europa ocidental Tem várias tradições Esas regras dos passados Que me choca Mas essa eu acho Que é Uma das principais Uma das principais Esquisito pra caramba Por causa disso Ele vivia com problemas Na pele Com micose Principalmente Nos pais infantis E toda hora Ele estava se coçando Com aquela mesma mão Que as pessoas depois beijavam Quando ele estava no Rio de Janeiro Ele teve uma micose Horrível na perna E para tentar curar isso Eles fizeram uma cabaninha Em cima do nível do mar Para ele poder se sentar E somente colocar As pernas dele na água Para ver se curava o negócio Em contraste Seu filho Dom Pedro I Tomava banho de mar Direto E falando nele Número 4 Por que ninguém Não poderia Tipo Bater nele Por acidente Por acidente Para fazer ele Cair na água E ajudar Para ele Pessoas Viram que Alguma coisa Totalmente errada Está acontecendo Com ele Porque provavelmente Claro que é Porque ele não Tomou os banhos Mas quem poderia Ajudar ele Por acidente Por acidente Algum cavalo Só ele Então A ficha caiu E Ninguém queria Pode ser Ajudar para ele Ou o que Me deixa louca Algumas coisas Assim Os russos todos Sobre o assunto Da sanitaria Na Europa Acidental Essa foi sempre Alguma coisa Estranha Claro que não tem Nada a ver Com as pessoas De lá Dos nossos dias Porque De qualquer jeito Cada país Ou cada território Tinha Proprias Transições Estranhas Nos tempos passados Por isso Esses tempos Passados São Não tão simples A mulher que declarou A independência Quando imaginamos A independência do Brasil Muitos nós pensamos Naquele quadro Do grito da independência Mas na verdade Não foi nesse grito Nem nesse dia Nem Dom Pedro I Que declarou a independência Não foi nem um português Muito menos um brasileiro E nem um homem Mas uma mulher austríaca A Maria Leopoldina A primeira esposa De Dom Pedro I E imperatriz do Brasil Bem, na verdade A independência Austríaca Foi todo um processo Não só um evento Que se resume Em um grito Um dia Um quadro Sim, o grito da independência No dia 7 de setembro Foi muito importante Mas a Maria Leopoldina Teve um papel Tão importante Quanto o grito Ela era uma mulher Super culta Era filha do Francisco I O último imperador Do Império Sacro Romano Que a gente falou Naquele vídeo lá Da Alemanha Dá uma olhada Em sua vida A Leopoldina Conheceu gente super top Leopoldina Foi instruída Em várias formas de arte Assim como história Geografia Falava alemão Francês Italiano Inglês Grego Latim E o português Ela aprendeu Enquanto ela estava noiva De Dom Pedro Que mulher Ela que quis Casar com o Dom Pedro I Aqui ela foi muito querida Pelos brasileiros Ela adorava a floresta Da Tijuca Para pesquisar Botânica e zoologia Que era dois Seus assuntos favoritos E ela tinha muito desejo De transformar o Brasil Em um grande país E ela ajudou muito De Dom Pedro I Que legal Que legal Foi Leopoldina Junto com José Bonifácio Que convenceram Dom Pedro I A ficar no Brasil E não voltar para Portugal Em 1822 Dom Pedro teve que ir lá Para São Paulo Para resolver uns problemas De rebelião por lá E ele deixou A Leopoldina Comodando tudo No Rio de Janeiro Com o chefe Do conselho do estado E princesa regente Interina do Brasil Nessa época A corte portuguesa Estava meio brava Com o Brasil E com a família real E eles estavam querendo Trazer o Dom Pedro I De volta para Portugal E rebaixar o Brasil Como estados de colônia De novo E quando isso aconteceu Aham Amanhã Junto com José Bonifácio Ela assinou A declaração de dependência Do Brasil E ela mandou isso Em carta Para Dom Pedro I Avisando tudo o que aconteceu Para ele poder referenciar Querido Somos independentes Declara aí Para formalizar Ok? O que é interessante É que quando Dom Pedro I Recebeu isso Ele foi fazer Aquele grito famoso Logo depois De se aliviar No Rio do Ipiranga Tendo ido lá Já umas 8 vezes Por causa de uma diarreia Desde então O Brasil se separou E nos primeiros dias Do mais novo país Seu primeiro governante Foi a Imperatriz Leopoldina Iiii Número 5 A Mulan Vai, vai mulher Ainda no assunto De grandes mulheres no Brasil Um dos meus filmes favoritos É a Mulan O desenho E eu fiquei muito feliz Em descobrir Que aqui no Brasil Meio que tivemos Uma Mulan também A independência do Brasil Não foi 100% possível Meu Deus Especialmente lá em Salvador Lá tinha muita influência portuguesa E muitos movimentos diferentes Alguns apoiavam o Brasil colônia Outros apoiavam o Reino Unido De Brasil e Portugal Outros queriam um país independente Quando chegou a notícia Ela acabou fugindo de casa Indo pra casa da irmã Pegou as roupas impressadas De seu cunhado E se alistou no exército Fingindo ser um homem Com o nome de José Medeiros E aí ela foi participar da guerra E durante os combates Ela foi muito boa E muitos falaram Dos vários atos de heroísmo Que ela fez Tanto que Mesmo depois que descobriram Que ela era uma mulher Deixaram ela continuar Ela foi até depois Reconhecida pelos comandantes E também pelo próprio Dom Pedro I Boa Ela tem um monumento Ordem de cavaleiro imperial Essa Maria era muito boa Até merece o status De princesa da Disney Número 6 Sempre tão legal descobrir Os detalhes do heroísmo Na história das mulheres Porque às vezes Os nomes no final Desaparecem Como nada aconteceu Mas não Aconteceu O primeiro presidente negro Do Brasil Pois é O Brasil já teve um presidente negro Que foi o sétimo presidente Do Brasil Na época da República Velha Muitos historiadores Dizem que tem outros presidentes Que eles escondiam As suas origens africanas Mas Nilo Peçanha Tinha uma origem Mais forte E mais aparente Mas o próprio Peçanha E muitos de sua família Depois Não assumiram isso Provavelmente por causa Do clima de racismo Que era muito mais forte Naquela época Sua família Não era rica não Seu pai era conhecido Como Sebastião da padaria Peçanha Se formou em direito E quando ele se casou Sua esposa teve que fugir de casa Porque os pais dela Não aceitavam de jeito nenhum A origem Do seu novo marido Ele se filhou Ao partido republicano Fulminins Lutou por causas abolicionistas E apoiou o golpe militar Republicano De 1889 Ele foi eleito Deputado federal Pelo Rio de Janeiro Presidente do Rio de Janeiro Senador E também concorreu Como vice Do Afonso Pena E os dois ganharam As eleições presenciais Com uma diferença Muito grande De seus oponentes Afonso Pena morreu E Nilo Peçanha Assumiu então A presidência Se tornando então O primeiro presidente negro Do Brasil Ele também foi o primeiro Presidente popular E populista Aqui do Brasil Farei um governo Baseado no paz E amor No amor Muitas pessoas De várias classes Gostavam dele E ele foi até o primeiro A criar um movimento Personalista Número 7 Favela Tem nome de legume Sobre isso Eu ouvi falar Alguma coisa Sobre isso Porque eu tava Super curiosa Eu li alguma coisa Sobre alguma planta Planta Que saia em favelas Essa denominação Surgiu no Rio de Janeiro Graças ao Nordeste E a Guerra dos Canudos Muitos soldados Foram mandados lá Pra lutar Nessa triste guerra Que foi praticamente Um extermínio E aí pra esses soldados Foi prometido Que eles teriam Sua própria casa Mas é claro Que o governo Não cumpriu essa promessa Quando eles voltaram Pro Rio de Janeiro Acabaram se estabelecendo Lá no Morro da Providência E eles construíram As suas casas Das caixas Que foram usadas Pra guardar E transportar Soldados Usados na Guerra dos Canudos Aí esse morro Foi apelidado De Morro da Favela Porque ele é parecido Com um morro Do mesmo nome Que tinha lá na Bahia No lugar da Batalha dos Canudos Onde muitos soldados Miraram seus canhões Para atirar Esse morro lá na Bahia Ele tinha esse nome Por causa de um arbusto Comum lá no sertão nordestino Chamado Favela Que tem sementes Parecidas com favas Ou seja Favas Deram o nome da planta Que deu o nome do Meu Deus do céu Eu sou Nazareta Tedesca Agora mesmo Porque Planta Morro Bahia Rio de Janeiro Vamos Agora De novo Mais uma vez Só para fixar Ou seja Favas Deram o nome da planta Que deu o nome do morro Lá na Bahia Que deu o nome do morro Do Rio de Janeiro Que deu o nome de favela Que conhecemos hoje Número 8 Meu Deus do céu Vocês entendem? Vocês entendem? Acho que Não sei Vocês estudam isso nas escolas? Porque isso é super curioso É comum O brasileiro chamar o político De bandido Ladrão E às vezes até de assassino E isso não foi um exagero No caso de um senador de Alagoas O Arnon de Melo Ele tinha um rival do estado O senador Silvestre Péricles Os dois eram tipo Coronel do estado E eles Correl Comando de Alagoas O senador Silvestre Até ameaçou o Melo De morte Fazendo com que os dois Começassem a andar armados Um dia Lá no senado federal O senador Melo Estava fazendo um discurso Quando viu o seu oponente Se levantar Pensando que Péricles Estava sacando uma arma Melo foi mais rápido Pegou seu revólver E atirou Mas mesmo sendo um coronel nordestino Ele não tinha boa mira não Acabou acertando O senador José Cairala Do Acre Tem a gravação de áudio Desse episódio E eu vou deixar aqui No link da descrição Se vocês quiserem ouvir Eu quero Isso foi em 1963 Não mil anos atrás E apesar do assassinato E as trocas de ameaças Os dois senadores Tanto Melo Quanto Péricles Foram absorvidos Pelo Supremo Tribunal Federal E o Melo Foi eleito senador Mais três vezes depois Como vocês devem imaginar Ele e sua família São grandes lá no Alagoas Aliás Ele é o pai De um presidente do Brasil Que é o atual Senador de Alagoas Que ficou mais conhecido Pelo seu sobrenome materno Porque ele escandeu O nome da pai Por alguma razão Até não sei por qual razão Não eu não sou brasileira Eu não entendo muito De política brasileira Não quero entrar Nesses detalhes Mas um pouco estranha É ultra ultra Não super Mas ultra curiosa Detalhe Era pessoa Não tem pessoa Número nove Família Silva Mesmo com uma família Dominando o Brasil Nenhuma dela se compara Com o tamanho Da família Silva Que aliás Tirando sobrenomes chineses Indianos Claro É um dos sobrenomes Mais comuns do mundo Tendo em torno De cinco mil pessoas Se você pegar Aleatoriamente Dez brasileiros É muito provável Que pelo menos Um deles Seja um Silva A origem desse sobrenome É bem misteriosa Alguns dizem Que é bem antigo Desde a época Do Império Romano Com a sua origem Querendo dizer Selva Floresta Ou bosta Possivelmente Sendo um nome dado Para os povos Que viviam em florestas Que depois refugiaram Lá na Península Ibérica Um Silva bem antigo Foi um nobre Que servia A Casa de Leão Lá no começo De Portugal e Espanha E o primeiro Silva A chegar no Brasil Foi Pedro da Silva Silva Você já deixou o likezinho? Espero que sim Não, agora falando sério Eu estou pensando Se eu tenho Os amigos Com o sobrenome Silva Aqui no Brasil Alguns brasileiros Tenho Tenho Com certeza E seguidores Tenho bastante Com esse sobrenome também Verifique se essa teoria Com o sobrenome Silva Funciona para você Vocês tem também Amigos bastante Com o sobrenome Fala tudinho nos comentários Gente Esse Um dos vídeos melhores Sobre o Brasil Que eu já assisti Um das melhores E desde então Esse nome se espalhou Muito Muitos dos novos Silvas que surgiram Silva, 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 Silva Não tinham sobrenome Como escravos E índios Ou pessoas que queriam Mudar o seu sobrenome Para fugir de perseguição Ou começar uma nova vida No Brasil Mas até hoje Ninguém sabe Por que que da Silva Foi o sobrenome Mais favorito de todos E mais escolhido Ele foi tão usado Que não se pode dizer Que ele é mais comum Entre esses escravos Ou índios Ou judeus Ou portugueses Etc É basicamente De todos É uma das melhores Representações Do que o brasileiro É hoje Uma mistura De povos diferentes Desde o alto escalão Até o mais baixo De todas as etnias Cinco presidentes Desde a proclamação Da república Eram Silva Assim como grandes nomes Da história do Brasil E também do esporte E entretenimento Inclusive Indo já para o número 10 A mulher mais velha Da história Também era uma Silva E brasileira Bem, na verdade Ela era polonesa Mas veio para o Brasil Com 3 anos E foi naturalizada E até mudou seu nome Supostamente Ela morreu com 130 anos Em julho de 2010 Tendo nascido Em 1880 Não, eu sabia Que os brasileiros Viviam em muitos anos Mas tanto Gente, o mesmo ano Que a lâmpada Foi patenteada Ou seja Alguém que estava viva No mesmo tempo Que você Assumindo que você Tenha mais que 11 anos E supostamente Também estava viva No mesmo tempo De Dom Pedro I Darwin Rainha Vitória Karl Marx E até Napoleão Eu digo supostamente Porque tem muito debate Não tem registro 100% Que confirma isso E algumas pessoas Acreditam que ela Na verdade Nasceu entre 1903 E 1915 Mas ela dizia Que a data era essa E ela até chegou A receber um documento Do governo Foi realmente Uma mulher que presenciou O fim da primeira Revolução Industrial A segunda A terceira A quarta Até o homem Chegar na lua E é isso aí Gente Tantas guerras Tudo Eu amei o vídeo E se você Conhece algum outro Vídeo Nesse jeito Coisas Curiosidades Coisas interessantes Sobre o Brasil Sobre os brasileiros Sempre me falam Nos comentários Me falam no Instagram Me sigam no Instagram Aliás também Lá eu publico Muito conteúdo Exclusivo Que não Aparece Aqui no YouTube Mas lá Sempre tem Para vocês Com certeza E bora encontrar No próximo vídeo Aqui já tem E esses dois Eles são super legais Eu recomendo muito Então até lá Beijo no coração Boa sorte Tchau Tchau